Fala galera, passando para lembrar você que é membro da comunidade ZDG, que tem conteúdo novo exclusivo em vídeo, em texto e todos os programas que eu apresento aqui no canal, prontos para você copiar e colar. Então clica no primeiro link aqui embaixo desse vídeo, vai lá no nosso site, porque já está lá disponível para você. E se você ainda não é membro, seja membro da comunidade ZDG. Fala galera, beleza? Pedrinho da Nasa aqui, especialista em WhatsApp Marketing. E no vídeo especial de hoje eu vou trazer uma customização muito legal aqui para o sistema do Atticket. Vou mostrar como eu fiz para estar integrando as interações de áudio do Dialogflow com o sistema que o K9 construiu e disponibilizou gentilmente aí para a comunidade trabalhar, colocar em produção e fazer várias customizações. Para você que me acompanha, quero deixar meu muito obrigado. Para você que está chegando hoje, quero dizer que você é muito bem-vindo e muito bem-vinda ao canal Zap das Galáxias. E como de costume eu vou mostrar a solução funcionando, vou deixar as informações para vocês aí em uma página de apoio. Só que antes de continuar, vou pedir o seu like, o seu comentário, que você se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo na comunidade e marque o sininho do Dingobel para receber todas as notificações. E deixe um comentário para mim aqui nesse vídeo, dizendo qual solução você ainda não viu no canal da ZDG e que você gostaria que eu construísse para vocês. Beleza? Galera, vou diminuir minha careta e vou mostrar aqui o nosso ator principal, que é o Atticket customizado no Mods ZDG, tá bem? É um Atticket turbinado, com diversas funções. Dentro da comunidade eu já atualizei a versão para o múltiplos dispositivos, então tem uma conexão aqui teste com single device, com multi device, uma business e outra normal. Também está funcionando redondo com todas as versões do WhatsApp, independente das últimas atualizações. O que eu vou trazer para vocês é uma coisa muito interessante, né? Que são as interações com o Dialogflow. Eu tenho aqui um número, tá? Que eu vou simular uma conversa ali com o Atticket, eu já tenho um número aqui pré-conectado no Atticket, tá bem? Então esse número aqui, ele tá conectado e tá até desligado o dispositivo, é um emulador que eu tenho dentro do meu computador, para vocês perceberem aqui como é o sistema hoje em dia ele funciona independente de dispositivo online ou não. Meu dispositivo tá ligado e o Atticket tá com as conexões ativas, né? E trabalhando de maneira aqui automática para nós. O que que eu vou mostrar para vocês hoje são as interações de Dialogflow, tá? A primeira delas é o Dialogflow texto, então assim que eu ligo, tá? As interações de Dialogflow de texto, né? Eu mando lá uma entente para o bot, estou precisando de ajuda, né? Vou mandar lá, isso aqui é um flow que eu já tenho pronto no Dialogflow, né? E o chatbot ele tá consumindo essas informações, então eu recebi, né? O bot ele já identificou e vai mandar para mim, olá, tudo bem? Antes de iniciarmos, gostaria de saber seu nome, como você se chama, né? Eu posso responder lá para o bot, né? Meu nome é Pedro, né? Ele vai entender a interação, né? Porque meu Dialogflow tá ligado aqui, né? Então ele tá recebendo as interações, então ele responde lá, entendi, vou te chamar de Pedro, né? Tudo bem para você, beleza. Vou desligar o Dialogflow e agora eu quero que o bot, né? Que tá aqui configurado no modo ZDG, tá? No modo do Atticket ZDG, ele me responda com interações de áudio, tá bem? É, então eu vou responder para ele, ó, entendi, vou te chamar de Pedro, tudo bem para você, vou responder para o bot que sim, né? Ele vai entender, né? A resposta, meu back-end, ele vai baixar o áudio, vai me retornar, né? Uma mensagem e vai me enviar um áudio gravado com a resposta, tá bem? Referente a essa pergunta, ele tem um delay de 3 segundos para enviar o texto e 6 segundos para gravar o áudio, porque, depois eu vou mostrar para vocês, ele manda o state de gravação, então ele manda aqui para mim, ó. Certinho, Pedro. Em qual e-mail você gostaria de receber o bilhete para concorrer aos sorteios do evento? Aí eu vou responder para ela, zapdasgaláxias.com. Ele vai entender, né? Ele vai mandar um state aqui para mim, ó, assim que ele entender a resposta, ele dá um state de gravando o áudio, tá vendo? Gravando o áudio, né? Como se ele tivesse gravando o áudio para mim mesmo e me envia o áudio gravado referente à resposta, né? Eu preciso te informar que é muito importante que você confirme se o e-mail chegou na sua caixa de spam ou na aba de promoções. Você precisa mover esse e-mail para a sua caixa de entrada, pois caso você seja sorteado, você receberá o link de resgate através de lá. Vou te enviar tudo nos zapdasgalaxias.com. Tudo bem? Legal. Posso desligar as interações de Dialogflow. Nesse momento o Flow não vai mais ser respondido pelo Dialog. E agora eu quero ligar o chatbot em MySQL. Então eu vou mandar, eu acho que eu tenho uma pergunta Oi aqui. Opa, o Oi tem que vir de cá, né, Pedro, sou imbecil. Presta atenção no que você está fazendo, meu caro. Oi, né? Deixa eu ver se eu tenho uma pergunta ali. Tá, eu tenho aqui dentro do meu chatbot agora MySQL e uma resposta para o Oi, né, com essas opções. Todos esses controllers, eles são feitos aqui, né, das perguntas do chatbot MySQL, nessa interface de chatbot, onde eu tenho várias opções, né? Adicionar perguntas, importar perguntas em massa, posso adicionar agendamentos, tá bem? Eu posso adicionar agendamentos em massa. Eu tenho aqui um controle de protocolos, então quer dizer que se eu resolver, né, esse atendimento, né, ele manda um protocolo para o usuário, né, seu protocolo de atendimento é número tal, tal, tal. Eu tenho esse controle de protocolos aqui no meu front-end, né, a data, o número do protocolo e qual é o usuário, né, que são controles do chatbot, o Dialogflow, pra gente saber se tá on ou off, né, às vezes você precisa ver isso no teu front. Tem ali uma definição de horário de atendimento, se você enviar fora do horário de atendimento, ele te dá uma resposta automática, ele tá fora do horário de atendimento e a questão de setar limites, tá bem? Estas customizações que eu mostrei pra você agora, elas estão disponíveis no treinamento avançado da ZDG, tá? O passaporte ZDG. Aqui dentro da ZDG eu tenho vários treinamentos, só que estas customs aqui são exclusivas do treinamento avançado. Todas as outras customs, o disparo automático de mídias, o disparo automático de mensagens, o histórico, né, puxar o histórico do celular, gestão de grupos, tá bem? Gestão de grupos dentro do A-Ticket, SMS, chamada telefônica, né, aqui dentro do Ticket também, você tem a opção, deixa eu abrir o Ticket aqui que tá resolvido, que eu quero mostrar pra vocês, reabrir. Aqui dentro do Ticket, né, você tem a opção, né, de tá exportando as conversas no arquivo CSV, você tem a opção de tá puxando o histórico apenas desse usuário aqui, né, você puxa aqui, qual que é a ideia ativa, opa, liguei o da logfo, qual que é a ideia ativa desse atendimento e puxa um limite de mensagens, se você quiser puxar as últimas 30 mensagens que foram trocadas no dispositivo, né, é só você setar o limite de mensagens, importar as conversas, dentro dos contatos você pode tá exportando teus contatos, então tem várias opções pra você fazer aqui, tá dentro da comunidade, essas últimas opções que eu mostrei estão disponíveis na comunidade ZDG, tá, as primeiras que são as interações de dialog e chatbot estão disponíveis no passaportes ZDG. De qualquer maneira, ambas estão prontas pra funcionar com as novas versões do WhatsApp e a dica que eu dou é que não perca tempo porque o último lote de vagas tá, que é o terceiro lote dessas vagas da comunidade do passaporte, ele já se encerrou, meu limite eram 500 alunos, eu já ultrapassei, então em breve eu terei um reajuste no valor, não perca tempo, entre agora porque depois não tem choro nem vela, não tem cupom de desconto, não adianta me pedir, tá, eu dou suporte pessoal pra cada aluno e eu não posso ficar aumentando a turma indefinidamente porque senão eu não consigo pegar na tua mão e te ajudar a construir tudo da melhor maneira possível. Beleza? Qualquer dúvida é só chamar, um abraço forte, fiquem com Deus, um beijo no coração de todos, tamo junto, Pedrinho da NASA, até a próxima! Fala galera! Passando pra lembrar você que é membro da comunidade ZDG, que tem conteúdo novo exclusivo em vídeo, em texto e todos os programas que eu apresento aqui no canal prontos pra você copiar e colar. Então clica no primeiro link aqui embaixo desse vídeo, vai lá no nosso site porque já tá lá disponível pra você. E se você ainda não é membro, seja membro da comunidade ZDG!